Oi gente, mais um Ana na Cozinha e hoje eu trouxe pra vocês, meu macarrão. Por que que eu falo o meu macarrão? Por que, gente? Essa era uma das poucas coisas que eu sabia fazer, assim, que até hoje eu sei, mas que eu estou aprendendo, vocês estão acompanhando essa minha jornada aqui, aprendendo a cozinhar aqui no canal. Mas o macarrão é uma das coisas que eu faço já tem um tempo e assim, gente, fica gostoso. Então eu senti vontade de trazer essa receita aqui pra vocês. E o legal é que é muito fácil de fazer, né? Então vocês gostam aí de receitinhas mais fáceis. E sabe aqueles macarrão de panela de pressão que fica assim maravilhoso, bem cremoso? Esse macarrão é bem mais fácil de fazer, não é na pressão, mas fica bem cremoso. Então eu vou dar as dicas aí pra vocês, o que que eu uso, o ponto que eu deixo aí. Então, se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos e pra conferirem também todos os vídeos aqui do nosso Ana Todo Dia em Abril. Manda esse vídeo pra alguma amiga e interage bastante aqui nos comentários pro YouTube tá te notificando, tá bom? Pra você ficar por dentro aí de todos esses vídeos. E é isso, vamos lá. Então vamos lá começar o nosso macarrão facílimo. Primeira coisa que a gente vai fazer é cozinhar o macarrão, né? Então vamos lá. Coloquei aqui a água e a gente vai esperar a água ferver. Pronto, a água já ferveu aqui. Agora uma dica que eu costumo fazer sempre é colocar aqui um pouco de óleo, aproximadamente umas duas colheres, eu acho assim, só pro macarrão não grudar. E agora a gente vai adicionar o macarrão. Aí pronto, agora a gente deixa aqui esse negócio cozinhar, entendeu? Enquanto o macarrão cozinha, a gente vai fazer o molho, né? O recheio do negócio. Peguei uma panela assim, grande, né? Essa é uma das maiores que eu tenho aqui porque tem que caber tudo. Então vamos lá. Eu começo adicionando aqui um pouco de óleo, mais ou menos até forrar todo o fundo da panela. Esperar dar uma esquentadinha. E a gente pode pegar aquela mesma dica do vídeo do omelete de forno. Quando você não tiver mais conseguindo colocar a mão aqui, ó, quando já estiver bem quente, você joga os temperos. Cebola, né? E o alho. Vou temperar com sal também. Aí você espera dar aquela douradinha. Pronto, gente, já tá bom. Agora vamos adicionar o molho de tomate e o creme de leite. Adicionou tudo, agora vai mexendo bem, misturando tudo isso. Agora a gente vai ver como que tá o macarrão. Eu acho que já tá bom. Pronto, já tá ótimo. Eu não gosto de deixar ele muito mole, porque senão depois vai ficar mais molengo ainda, né? Quando a gente passar pra essa panela de cá. Agora eu vou escorrer ele. Agora a gente deixa o macarrão ali e vamos terminar aqui esse molho. Agora eu vou adicionar um pouquinho de água. Eu não adiciono essa xícara inteira de uma vez. Até mesmo depois que eu já coloco o macarrão, eu vou vendo se precisa de mais água. E continuo mexendo. Vou adicionar aqui o presunto. Gente, vai ficar uma delícia esse macarrão. Ah, gente, sobre o presunto. Se você, sei lá, não gosta de presunto ou não quer colocar, não precisa. Você pode também colocar frango, alguma outra carne, bacon, sei lá, carne moída, enfim. E agora eu vou adicionando o restante dos ingredientes. Vou adicionar o milho, um pouco de azeitona. É como eu falei, gente, fica aí a seu gosto também. Tem gente que não gosta de milho, tem gente que não gosta de azeitona. A azeitona e o milho eu coloco só um pouquinho, só pra dar aquele gostinho mesmo, sabe? E agora já vou adicionando o macarrão. Como vocês viram, eu não coloquei a mussarela agora, eu deixo pra colocar bem no final mesmo. Seguinte, eu não vou adicionar todo o macarrão. Eu vou deixar sobrar isso daqui, porque eu gosto dele bem cremoso. Se você colocar tudo, fica gostoso também, mas é que eu gosto dele com mais caldinho, mais cremoso mesmo. Então eu vou continuar mexendo aqui. Aí agora, especificamente agora, eu sinto que vai ficando mais seco, porque a gente adicionou o macarrão. Vou colocar um pouquinho mais de água. Ainda ficou um pouco menos da metade da xícara aqui, e eu não vou adicionar mais água. Agora eu vou mexendo, misturando bem. Eu gosto de misturar, vou até dar uma baixada aqui no fogo. Não sei, eu sinto que o macarrão pega mais o gosto do molho, do tempero e tal. Então eu vou mexendo aqui. E o que eu acho que deixa o macarrão mais cremoso assim, é colocar o pacotinho do molho de tomate inteiro, né? Aquela quantidade de gramas que eu mostrei pra vocês. E as duas caixinhas de creme de leite. Porque muita gente, quando vai fazer macarrão, tem o costume de colocar menos, né? E aí eu sinto que não fica tão cremoso. Então eu gosto de colocar esse tanto e depois deixar esse fogo baixo aqui e ficar mexendo, ó. Pra ir ficando mais cremosinho mesmo. E agora eu vou jogando a mussarela assim. Eu vou deixar um pouquinho pra jogar por cima na travessa depois. Mas se você não for colocar em travessa também, pode já jogar tudo. Aqui o fogo ainda tá baixo, mas se você quiser jogar a mussarela com o fogo já desligado, também dá, gente. Porque o macarrão tá tão quente que vai derreter do mesmo jeito. Eu vou colocar só mais um pouquinho de água. Porque como eu tô aqui gravando e falando com vocês, acabou que o macarrão já vai secando, né? Porque eu tô levando mais tempo aqui. E vou jogando mais queijo. Hum, gente, se desse pra vocês sentirem o cheiro. Pronto, desliguei o fogo. Gente, olha como tá cremoso. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o macarrão nessa travessa pra ficar mais bonito. Fica até mais gostoso, gente, quando coloca o negócio na travessa. Uhul! Ai, gente, esse macarrão é muito bom. Agora eu vou jogando o restante da mussarela aqui por cima. Não precisa ficar nada muito certinho, não. Só pra dar aquele tchan mesmo. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho do orégano. Um tchanzinho aqui por cima. Eu vou colocando só um pouquinho mesmo. E tcharam! Está pronto o macarrão! Nossa, já deu aquela fome aqui. Então vamos lá provar, né? Que é como eu sempre falo, lindo está. Vamos ver o gosto. Sem brincadeira, a gente já aproveita. É uma delícia. Mas vamos lá. Ai, gente, eu acho tão legal a hora que termina assim o prato. Porque, pensa, é um macarrão tão simples, tão fácil. Mas que você pode fazer aí na sua casa, pra sua família. Aí você coloca na travessa bonita, coloca um queijo, joga um orégano e bota esse negócio em verde aqui. Gente, olha como fica lindo. Nossa, gente, não é por nada. Não é porque eu estou gravando. Mas esse foi um dos melhores que eu já fiz, de verdade. O tempero eu acertei assim, direitinho. Ficou bem cremoso. Nossa, gente, sério. Peraí, deixa eu comer mais. Façam na casa de vocês e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Ah, e se você fizer algum desses pratos que eu estou fazendo aqui no canal, Compartilha a foto com a hashtag Ananacozinha pra eu olhar, tá bom? E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.